Eu atendi que nós não podemos nos deixar dominar pelo que nós achamos que é mais forte, mesmo não sendo, porque na verdade o medo é uma coisa que se nós quisermos, nós conseguimos superar. É só termos um bocadinho de força de vontade e reforçamos, é claro, com este espetáculo maravilhoso que eu acho que nos deixa muito felizes, até porque isto transmite felicidade ao espetáculo. É uma mensagem bem forte, para nunca nos esquecermos de quem somos, de facto, independentemente de quem temos à nossa volta e de quem queremos amar. Por isso, venham, porque vão ter uma boa surpresa. Passar mais tempo com a nossa família e amigos e ficar sempre sozinhos. Este espetáculo faz-nos reconhecer capacidades que nós próprias por vezes nem sabemos que temos. E acho que temos força para tudo o que vier se conseguirmos vencer os medos e acreditar em nós próprias. Venham ver. Então estávamos vindo para o espetáculo e estávamos a falar sobre o espelho, sobre coisas que admiramos em nós ou não. É muito incrível como que pensamos e de repente acontece logo a seguir. Tudo o que precisamos, as questões que estamos a questionar, vem a resposta logo a seguir. Então o universo responde quando você pergunta. Amei, está lindo o espetáculo. Mexe com o nosso eu, mexe com tudo cá dentro. Tipo, fica assim. Mas é muito bom, venham ver, que é fortíssimo. Acho que este espetáculo é um espetáculo que todos nós devemos ver para pensarmos muito bem na nossa vida. E no nosso dia a dia, na nossa forma de estar e de estar com os outros. É muito importante, venham ver. Muito bom. Muito bem concepido, não só para crianças, mas também para adultos. Aliás, sobretudo para adultos. Quero voltar a fazer com os meus filhos. Tenho a certeza que eles vão adorar, porque eu vou daqui com o coração cheio e cheio de vontade de voltar. O que é 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 o que é. Legenda por Sônia Ruberti